Bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. Essa série de vídeos aqui que eu vou puxando pela memória e vou contando pra você algumas das coisas que eu vivi no passado e é realmente o que eu lembro. Eu não uso o Google, depois se quiser você vai lá, verifica se é verdade, me ajuda aqui nos fatos, mas eu vou puxando só pela cabeça e nem edito vídeo também, fica, vai o que vai. Mas é o seguinte, eu tava lendo nos comentários e aí me pediram pra falar do Parangolé, da história do Parangolé, que eu tinha até esquecido dessa história. Mas é o seguinte, Parangolé, pra você que não conhece, Rebolation. Alguém lembra dessa música? Foi mais ou menos em 2011, eu lembro que minha filha tava pra nascer, por isso que eu lembro do ano, sim. 2011, Rebolation, que eu também nem sabia o que era isso e Parangolé muito menos. Mas de repente veio um monte de e-mail, Twitter na época, falando, não, Parangolé roubou a música do Angra, roubou a música do Angra, aí eu fui lá ver o que era esse tal do Parangolé. E aí, mandei um, aí tinha um cara lá, Santana, como é que era o nome? Cantor, Luan Santana, não é o Luan Santana, não é o Luan Santana, o cara da Bahia. Léo Santana, Lucas, não, Léo Santana, Léo Santana, fica Léo Santana. Aí é o seguinte, se não for depois me corrija. Léo Santana, e aí eu não lembro, eu escrevi alguma coisa sobre, não sei, de direito autoral e tal, e até saiu no estado de São Paulo, ficou chique, é frase da semana, me senti importante. Mas o cara também, com uma finesse toda que cabe a um integrante do Parangolé, respondeu, assim, com toda a etiqueta que ele tem, né, chupa que aqui tem leite. Tipo, é, essa foi a resposta do cara, chupa que aqui tem leite. Falei, bom, fino, fino, né, fino. E etiqueta, né, foi criado num ambiente, aliás, quando eu lembro, eu lembro de etiqueta, você acredita, eu estudei no Colégio Rio Branco, Colégio Rio Branco, em Genópolis, em São Paulo, né, e, aliás, galera do colégio, eu quis ir fazer um vídeo no Colégio Rio Branco, quando eu estava no Brasil, e falaram que não podia fazer o vídeo. Pô, estudei lá, sei lá, sete, oito anos, deixa eu fazer um videozinho aí no Rio Branco, pra, né, contar como é que foi e tal, mas beleza. Estudei no Colégio Rio Branco, e aí, na oitava série, tinha aula de etiqueta. Você acredita nisso? Aula de etiqueta. Era quinzenal. Tinha uma semana, tinha aula de moral e cívica. Eu não lembro direito, era, sei lá, o que a gente aprendia, presidencialismo, como divide, sei lá, o legislativo, os poderes, esse assunto, né, muito, que todo mundo estava muito afim. Eu lembro que era sexta-feira as aulas, e aí estava todo mundo muito afim. E aí, era uma semana moral e cívica, e aí, na outra semana, vinha uma mulher da aula de etiqueta. Vai vendo. Aí, você vai me perguntar agora, o que você aprendia na aula de etiqueta? Vai, me pergunta. Exato. Então, assim, você não pode colocar o cotovelo na mesa quando você come, bota o guardanapinho aqui embaixo, assim, pra vai comer, esse tipo de coisa. Mas a gente aprendia a andar. Isso. Aprendia a andar. A mulher dava aula pra gente ficar andando no corredor do colégio, aprendendo a andar. E também a subir escada. Isso aí, inesquecível. Aprendi a subir escada com a mulher lá, professora, que eu não conseguia colocar nenhum respeito, uma balbúrdia sala, porque era uma aula que, tipo, ninguém dava muita importância. Talvez o nosso amigo Léo Santana deveria ter tido umas aulas com ela, mas tudo bem. A gente aprendia a subir dessa escada. Não sei se você sabe, vou te dar uma aula de etiqueta agora, tá? Se você... Afinal de contas, meu público aqui diz, o YouTube, que é 90% de macho e ali os 10% ali de moças, né? Então, pros nossos amigos, pro meu lado, pro lado masculino do canal, é o seguinte, quando você sobe uma escada, você tem que ficar atrás da moçoila, certo? Porque vai que ela tropeça e cai, você pode segurá-la com seus braços fortes. Mas quando você estiver descendo, você tem que andar na frente da moça, porque ela pode também tropeçar, alguma coisa, e você também pode salvá-la, certo? Então era mais ou menos isso a pegada da aula, e era isso. Mas eu aprendi com você, já aprendeu agora, então fica sabendo, né? Mas a gente sabe que isso aí faz tempo, tá? Isso aí, anos 80, né? Anos 80, então faz tempo. Hoje em dia a mulherada tá na frente em tudo, e é isso. E aí você que se vire, tá? Mas é isso que a gente aprende, andar... Ah, também quando você anda, outra coisa, muito importante, quando você anda na calçada, o homem fica do lado, do meio fio, né? Pra rua, e a mulher pra dentro, porque vai que vem um carro, né? E você pode tentar salvá-la também, ou se vem uma coisa mais brazuca, assim, vem dois melhantes de moto pra roubar o celular dela e você salva a menina. Pode ser. Que, inclusive, na Finlândia isso já não funciona. Por dois motivos. Um, porque não tem os dois melhantes de moto ali pra roubar o celular, porque todo mundo tem celular. Aliás, na Finlândia não tem orelhão, telefone público desde 2001. Vai vendo, todo mundo tem celular naquele país. Mas, tem um negócio que você não sabe, só se você foi pra algum país tipo Finlândia, Noruega, Suécia e tal, que eles têm um problema lá. Que o problema, eu já saí do negócio do Parangolé, que depois eu conto, vai. Tem um negócio que é interessante, só quando você vai lá que você vive isso. Quando tá no inverno, formam-se estalactites nos telhados dos prédios. Você sabe o que é uma estalactite, né? Então fica aquele gelo pontiagudo, umas pedras de gelo, e a qualquer momento, quando tá menos 15, aquela temperatura agradável de menos 15, menos 20, não tem muito problema. Mas quando começa a ficar quentinho, fica lá menos 2, menos 1, já pode o gelo meio que derrete, meio que volta a virar gelo, não sei o que, aí cria essas estalactites, e aí de repente você pode estar ali como um transeunte ali, normal, né? Na rua, e cai um pedaço de gelo pontiagudo na sua cabeça. Então ali, no caso, talvez a aula de etiqueta na Finlândia, caso eles tenham, ele deve falar pro homem andar debaixo das estalactites, que aí se caiu uma, que cai em cima da sua cabeça. Mas só um comentário à parte aqui pra você entender como funciona lá. É engraçado que você tá lá no inverno, lá na Finlândia, então de repente os caras fecham uma parte da calçada, ficam os caras com apito, aí eles avisam todo mundo, e fica alguém lá quebrando gelo, e já caem umas pedras de gelo e tal, né? Você tem que ficar, ao invés de você ficar olhando só pro chão, pra ver se você tropeça ou escorrega no gelo, porque eu já levei cada escorregão ali, também você tem que olhar pra cima pra ver se não vai cair uma pedra de gelo pontiaguda na tua cabeça, e furar teu olho, furar tua testa. Voltando ali no Paragolé, porque eu tava falando de etiqueta, deixa pra lá esse negócio de etiqueta, Paragolé, então aí, sabe o que aconteceu? Naquele dia foi uma confusão, até liguei pra, a gente tinha uma advogada lá da banda, a gente ligou pra saber o que fazer e tal, não sei o que, e aí a Record e a Rede Globo me ligou, queria saber, aí veio um caminhão da Record na minha casa, ali, tipo, ao vivo, né? Tipo, aquela transmissão ao vivo, Axé contra Heavy Metal, Axé rouba Heavy Metal, e aí fiz uma entrevista lá, falei e tal, e aí à noite, eu tava indo viajar pra Finlândia, por isso que eu lembro, e aí, a Globo queria que eu fosse lá no estúdio, falei, não dá porque eu tenho um voo e tal, aí eles foram lá no aeroporto, aí tem uma cena de eu, eu respondendo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que até a galera falou, o Kiko tá na rodoviária, até, tipo, o aeroporto de Guarulhos é tão bonito, que até o brasileiro acha que você tá numa rodoviária, nada contra a rodoviária, mas, né, o que seja, bom, acharam que eu tava na rodoviária, tava no aeroporto de Guarulhos pra pegar o voo, e a Globo fez uma, uma pequena entrevista, que saiu no Jornal da Noite, na Rede Globo, com o William Wack, apresentando ali, Axé rouba Heavy Metal, Heavy Metal contra Axé, tal, aquela coisa, e aí foi isso, então, mas assim, pra quem sabe de Music Business, é um negócio simples, você quer usar a música de alguém, você tem que pedir autorização, caso, no caso, é uma versão, né, era uma música de Heavy Metal, que ia ser tocada num ritmo de Axé, então é uma versão, então é melhor pedir autorização, porque, né, aí você pede autorização, e aí entra lá, compositores, Kiko Loureiro e, é, Léo Santana, ou Parangolé, tipo, se você topar, você entra aí e ganha, ganha um roitozinho ali, né, pra pagar os leitos da criança, não é pra, pra chupa que aqui tem leite, que isso não é legal, mas pra realmente pagar os leitinhos, os leitinhos aqui da, da criançada aqui, leite, leite em dólar, né, aquela coisa, então seria bom, né, mas não fizeram isso, não fizeram isso, aliás, o guitarrista que pegou o riff, fica a dica também, vai, gostou de um riff, até pega o riff, aprende a tocar, depois você inverte, começa, começa pelo final, finaliza pelo começo, faz alguma coisa ali, ninguém vai se ligar, mas pegar é exatamente nota por nota, não dá, né, não dá, mas é essa, essa foi a história, Parangolé, Reboleixo, não era a música Reboleixo, era uma outra música, mas também não interessa, se você quiser, você vai lá, dá uma, dá uma procurada, aí que você deve achar, essa entrevista que eu fiz pro, William Wack, na época, foi divertido até, sair no Trend Topics do Brasil, sair entrevista pra Globo, pra Record, sair no Estadão, aquela coisa toda, porque o Heavy Metal tinha sido roubado pelo Axé, até a próxima Histórias das Antigas, deixe seu comentário, me fale a história que você quer saber, assina o canal, grande abraço, fui.